A PSP fez buscas na residência oficial do primeiro-ministro e a chefe de gabinete de Costa apanhado com 78 mil euros em notas em envelopes no gabinete em São Bento. É um senhor chamado Vitor... Exatamente, era o chefe de gabinete... Era o chefe de gabinete. Era um senhor chamado Vitor Escária, que tinha sido assessor económico de José Sócrates, tinha estado envolvido no chamado Galpgate, surpreendentemente volta a estar associado a Moscambilha, se ninguém estava à espera desta. Tinha dezenas de milhares de euros escondidos em livros e caixas de vinho. Foi este senhor que António Costa escolheu. O que significa que o governo devia ter uma estrutura diferente. Ter na mesma o Ministro da Saúde, o Ministro da Educação, o Ministro da Administração Interna, mas também devia ter uma avó. Só isto. Só uma velha que vai ao Conselho de Ministros só para dizer ao Acosta cuidado com as companhias, António. Só isto. Só está lá sossegada. Não sei o quê. Só volta e meia. Não, no meio dos ministros que usam brinco, António. Farto dizer. Não sabemos, não fazemos ideia, onde é que Vitor Escária ganhou este dinheiro, nem onde é que vai gastar este dinheiro. Uma coisa é certa. Num bom advogado não é. Eu já expliquei que a questão do Dr. Vitor Escária foi confrontado com o recebimento de uma quantia que não sendo uma quantia astronómica, é uma quantia avultada, e que efetivamente não sabia muito bem o que lhe fazer, que era uma questão que ele estava a ponderar como fazer. Coitado do homem, é? Coitado do homem, pá. É confrontado com o recebimento de uma quantia. É confrontado. Puxa, o que é isto? É lá, imenso de dinheiro. Já me estragaram o dia, pá. Oh, sorte malvada. Agora sou confrontado com o recebimento de 78 mil euros. O que é que eu faço a isto agora? Vou ligar para a minha mulher. Estou, querida. Querida, não faz ideia. Temos um problema financeiro. Sim, senhora. 78 mil euros em notas. Não chores, filha. Nós vamos ultrapassar isto juntos, não me preocupes. Deve ser terrível.